Música Falando de moda, falando de comportamento diretamente do Intercity aqui em Caxias do Sul, hoje num programa diferente. A gente vai falar um pouquinho de comportamento empresarial, comportamento pessoal. Hoje em dia se fala muito em como se desenvolver para poder atingir melhores resultados e muitas empresas oferecem uma série de ações, treinamentos, enfim, cursos que podem nos auxiliar. Eu vivenciei um deles e achei muito interessante e quero dividir essa experiência com você. Hoje eu vou conversar então um pouquinho com a Michelle, que é responsável pelo Instituto Nacional de Excelência Humana e traz o treinamento DL, Desenvolvimento e Liderança, aqui para Caxias do Sul. Então, Michelle, eu gostaria que tu falasse um pouquinho para a gente como é que é essa experiência. O que a gente trata num treinamento como esse? O DL é um treinamento de imersão, onde a pessoa fica o final de semana todo num hotel. Inicia na sexta-feira à noite e encerra domingo às 15 horas. É um final de semana onde vive medo, raiva, tristeza e alegria, com muita intensidade. E é um final de semana que possibilita adicionar recursos internos, motivação e automotivação, quebra de crença limitante, autoestima e confiança, segurança, controle emocional. É uma diversidade de recursos internos que pode ser trabalhadas de forma bem profunda em um final de semana. O que eu acho mais bacana, pelo menos para mim, que pude viver essa experiência, para mim o que mais me tocou é poder entrar realmente em contato com essas emoções. Porque a gente acaba vivendo elas no dia a dia, em um contexto, no meio de muitas coisas acontecendo, e a gente não consegue entender esses sentimentos. E esse é um momento onde eu consigo, com calma, com tranquilidade, me envolver com pessoas que muitas vezes eu não conheço, sentir essa emoção e poder trabalhar ela. Como é que é isso, Michelle? Me explica. Perfeito. Eu percebo o treinamento exatamente da mesma forma como tu estás falando. Muitas vezes a correria diária não nos permite momentos de introspecção, momentos de autoconhecimento. E o treinamento possibilita muito isso. Então ele te permite que tu te abra para novas pessoas, para conhecer um pouco mais a ti mesmo e aos demais. Ele oferece bastante, exatamente dessa forma como tu estás falando. O que eu posso, eu que estou assistindo em casa, quero entender um pouquinho mais, o que eu posso esperar de um treinamento como esse? Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. É muita emoção num final de semana. A gente escuta, nós escutamos feedbacks de todos os tipos. Pessoas que evoluíram na sua saúde física, pessoas que evoluíram muito na sua saúde profissional. Existem muitas empresas que mandam pessoas para o treinamento em razão dessas possibilidades. Na saúde familiar, muito feedback. Então depende muito do que a pessoa está procurando. Nós trabalhamos no treinamento há cinco saúdes. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, fala que os pilares da felicidade são o ser humano estar em equilíbrio com as cinco saúdes. Física, mental, financeira, profissional, familiar e social. E o DL trabalha há cinco. Michelle, muito obrigada. A gente vai conhecer um pouquinho mais o DL. Vamos fazer um antes e um depois com as pessoas que vão vivenciar esse treinamento e depois vão dar esse feedback para a gente. O pessoal entra um pouco assustado, mas depois a gente vê que o resultado é sensacional, não é mesmo? Muito bacana ter essa oportunidade de conversar com as pessoas que chegam aqui na sexta-feira. O que elas estão pensando, o que está passando na cabeça numa hora como essa. E ter a mesma conversa no mesmo final de semana, ainda no domingo. Porque já é possível perceber bastante diferença. Obrigada, Michelle. Obrigada a vocês.